Vinícius, muito mais que um poeta somente, eu acho que ele era um apaixonado pela vida. E a literatura, a poesia, os romances, a crítica cinematográfica, isso vem de uma visão que ele tem da vida. O Vinícius, apesar de ser de uma geração que marca os primeiros 50 anos do século XX, ele vai ser o protagonista da modernidade. E isso que eu acho que é o maior elo dele com Brasília. E a música eu acho que é onde a gente mais conhece Vinícius, principalmente a partir da Bossa Nova. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela a menina que vem e que passa, no doce balança o caminho do mar. A poesia do Vinícius tem que ser entendida num contexto nacional e num contexto, vamos dizer, da poesia moderna. A poesia moderna tem, entre outras, duas vertentes. Uma é uma vertente mais experimental, mais radical em termos de modificação de como apresentar o poema na página. E tem uma poesia mais intimista e que busca a essência da linguagem, representada pela poesia de Rainer Maria Rilke, o poeta alemão. O Vinícius de Moraes, nesse âmbito internacional, está mais ligado à poesia do Rainer Maria Rilke, dessa poesia da essência, dessa poesia do simbólico. Sabe de uma coisa? Cada vez que o sofrimento vem, essa vontade de estar perto, se longe, ou de estar mais perto, se perto. O que é que eu sei? Esse sentir-se fraco, o peito extravasado, essa incapacidade de me sentir mais eu, Orfeu. Nada disso tem importância quando tu chegas com essa charla antiga, esse contentamento, esse corpo, e me dão essa coragem de rei. Em termos mais específicos, é uma poesia lírico-amorosa, que fala do amor, erótica, de um erotismo muito marcado pela religiosidade, um erotismo não tão liberto das questões, digamos, das tensões entre carne e espírito. No início, ainda com muitas tensões, depois cada vez mais leve. Tão leve que as suas poesias lírico-amorosas, de tendência mais erótica, como o soneto da fidelidade, o soneto da separação, são populares, porque trazem essa leveza. Eu tive um professor que me apresentou a obra do Vinícius e, a partir desse momento, eu fiquei enfeitiçado pela literatura e resolvi ser professor. O Vinícius que ele me apresentou foi o Vinícius Social, o Vinícius da poesia, que demonstrava o veio dos poetas da segunda fase, preocupados com as questões existenciais do seu tempo, mas com o pé no chão. Poetas que queriam também discutir a sociedade brasileira, enfim, os rumos da sociedade mundial, naquele contexto marcado pela Segunda Guerra. E o poema, que eu me lembro perfeitamente, era O Operar em Construção. Em que ele fala de questões sociais, de problemas sociais, de questões até filosóficas, vamos dizer assim, relacionadas ao mundo do trabalho, à organização social, talvez influenciado por um contexto, no final dos anos 60, ou no final dos anos 50, início dos anos 60, em que havia muitas discussões em torno do socialismo, a Revolução Cubana. E o poema diz assim, Era ele que erguia casas, onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia da sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo, um templo sem religião. Como tão pouco sabia, que a casa que ele erguia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. O Vinícius, ele teve uma formação musical, né, um pouco empírica, sabia boçar algumas coisas no violão, tinha um ouvido maravilhoso. Música Uma das características dessa paixão pela vida do Vinícius de Moraes, eu acho que é conseguir olhar para tudo com um olhar artístico. Esse olhar artístico permite que, nas coisas mais comuns, mais ordinárias, possa ver-se arte. E reza a lenda que, quando Vinícius e Tom vieram, então, para Brasília, ficaram aqui nos cidades da Alcatetim, ouviram esse barulho, né, do olho d'água, tal d'água, e foram perguntar para o vigírio, que barulho é esse? E ele falou, mas não sabe não? E água de bebê, camarada? Então, daí já teria surgido essa homenagem, que virou um dos clássicos dessa parceria de Tom e Vinícius, uma das caras da música de Brasília e da Bossa Nova, né, que presenteou aí essa época da construção. É uma melodia simples, mas que marca já esse olhar, né, como a própria água que corre, né. Então, vamos lá. Música